Gente, olha o racun que o papai pegou ontem no trabalho, que lindo que ele é. Chama a Ana. Como que você pegou ele? Nossa, nessa armadilha. Coloca a comidinha pra ele? É, põe essa comidinha aqui, ele vem com o homem. Oi, bichinho, coitadinho, você quer ir embora, né? Ele quer. Nós vamos soltar você. Nós vamos soltar você. É um racun, filho. Um racun. Você fica lindo. Como é que chama esse bicho em português mesmo? Um guaxininho? Acho que é um guaxininho. Yeeey, ele tá livre. Tchau. Tadinho, o sabão é que vai. Oh, tá perdidinho. Vem dormir o dia inteiro, né? Tadinho. Ah, ele vai achar um jeito pra ele. Vai. Tadinho.